Você sabe por que algumas pessoas é tão insignificante para você? É porque você nunca precisou delas. No dia que você precisar delas, aí você vai dar o devido valor que elas merecem. Por exemplo, sabe quando é que o papel higiênico errei? É quando você está com aquela dor de barriga, a dor de barriga daquelas, e que você vai para o banheiro, e quando você acaba de fazer as suas necessidades, que você procura o papel higiênico, cadê ele? Só tem aquele pedaço, não é o final do rolo. E você tem que dar seus pulos para se limpar. Você sabe quando é que o tubo de pasta vazio tem valor? É quando você acorda de manhã com aquele bafo e procura ela, e quando pega está vazia. Na época do colino, colino do tubo de alumínio, era assim. A gente espremia, chega quebrava, ainda lavava por dentro, para escovar a boca, para dar alguma coisa. Você sabe quando é que a gente dá valor? Sabe quando é que o sabão líquido se torna rei e valioso? É quando ele está acabando, aí você pega e enche ele de água, que é para render. Sabe quando você dá valor à caixa de fósforo? É quando você acorda de madrugada para fazer um chá ou alguma coisa, e quando balança tem um palito. E você tem que dar seus pulos para aquele palito não acabar, e você ficar na mão. Sem falar do sabonete, que você quando vai para o banheiro tomar banho, que procura o sabonete, e aí só tem aquela bolinha. E você tem que dar seus pulos, que é para se esfregar com aquela bolinha. Então valorize as pessoas. Não espere precisar para dar valor às pessoas. Viu? Fico recado.